E aí pessoal, beleza? Vou gravar para vocês aqui agora um videoaula sobre orientação a objetos utilizando a linguagem C++. Então, para quem não sabe, orientação a objetos, conceito de classe, é um conceito muito importante da programação, em que você pode modelar objetos do mundo real em estruturas no seu programa. Vamos imaginar um simples exemplo aqui. Imagine que aqui no seu sistema você vai fazer, por exemplo, um cadastro de usuários, e você tem vários tipos de usuários diferentes. Então você define uma classe, por exemplo, chamada pessoa, e a partir dela você pode distanciar vários objetos diferentes, cada um com sua característica. E para isso aqui a gente vai, por exemplo, criar o nosso protótipo da nossa classe. O C++ trabalha com essas diretivas aqui, só para garantir que você não está redefinindo ou incluindo mais de uma vez o mesmo cabeçalho. Então, a gente vê que se ele não definiu a pessoa, então a gente vai definir agora, pessoa, que é o nome, e aqui a gente põe o inDiff. Como estamos programando em C++, vamos incluir a biblioteca Iostream, e vamos criar a nossa classe pessoa. Certo? Pronto. Vamos salvar. Vou colocar a pessoa.hpp. Esse é o nosso protótipo da nossa classe. Então, aqui dentro, a gente define o que é público e o que é privado. Geralmente, quando a gente define os atributos, que são as características da classe, como privados e os métodos como públicos. Então, aqui para a gente fazer um simples exemplo, vamos considerar que a gente tem um valor inteiro para a idade e uma string para o nome, por exemplo. Beleza? aqui a gente tem um construtor, construtor padrão, construtor com passando a idade e o nome, e aqui os métodos para você setar e obter nome e idade. Como padrão, a gente sempre utiliza set para setar o atributo e get para obter o atributo. Então, a gente cria um para cada atributo, como nós temos dois. vamos lá. int get idade void set idade a gente não precisa retornar nada para setar e aqui string get nome e void set nome beleza? Pronto, esse aqui é o nosso cabeçalho da nossa da nossa classe pessoa. Agora, a gente precisa criar outro arquivo para você colocar a implementação desses métodos nesse outro arquivo. Então, vamos aqui criar salvar e chamar de pessoa.cpp aqui a gente tem que incluir a definição dessa classe lembrando que para utilizar as aspas, já que você está definindo um novo cabeçalho ele não está no diretório padrão do compilador e para cada um desses aqui a gente vai fazer a implementação. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que vincular cada método desse aqui com a classe a qual ele pertence. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza esse operador de vamos dizer, vinculação quando você utiliza dois pontos duas vezes aqui. Então, você está dizendo o que isso aqui quer dizer? Você está implementando o construtor da classe e esse construtor pertence a essa classe pessoa. Então, para o construtor padrão nós vamos setar a idade como zero e nome vazio. Certo? Beleza. Vamos implementar agora esse construtor aqui. Mesma coisa. Agora aqui um detalhe. O C++, como outras linguagens orientadas ao objeto possui a referência para o objeto corrente que é utilizado como this. Dessa forma, você pode diferenciar a variável idade que está sendo passada com o parâmetro do atributo que pertence à classe que tem o mesmo nome idade. Então, o que a gente pode fazer é utilizar o operador aqui que é a referência para o objeto cujo método está sendo executado. Então, você pode fazer isso para diferenciar a variável que está sendo passada com o parâmetro para o método para o atributo que nós queremos alterar em nossa classe. E aqui o mesmo para nome. Beleza. O construtor já está começando a ficar legal. Vamos implementar o get idade. Aqui é interessante. Na hora que você vai vincular você mantém o tipo de retorno como na frente aqui e você só vincula o nome da classe aqui no método e dá um return idade. Vamos fazer o set idade. Vou subir um pouco aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, o mesmo procedimento. A gente vincula. Aqui, para diferenciar um do outro a gente utiliza o operador for this a gente faz a necessidade. Beleza. Então, agora vamos fazer get nome só um retorno e set nome. A gente faz beleza. Queria que a nossa classe aqui já está completa. Então, vamos fazendo um teste. vamos ver como é que vai funcionar aqui. Gramain aqui. Incluir pessoa.hpp para facilitar o uso do C em Cout eu vou usar aqui essa diretiva para ficar mais prático. Ao invés de utilizar C in dessa forma eu só faço isso. C in utilizo os objetos de entrada e saída do C++ Então, beleza. Vamos criar a nossa classe aqui agora. Vamos ver se isso aqui compila. Primeiro, vamos compilar vamos ver aqui que nós temos pessoa, né? Vamos dar o G++ pessoa.cpp Vamos dar só com o comando "-c", para ele gerar o objeto "-c". Ele ficasse, tá? Ok. Ok, tive alguns errinhos do que se trata Ok, provavelmente eu esqueci um cabeçalho falta incluir a diretiva aqui também estamos manipulando String Pronto Faltou incluir aqui o namespace para utilizar String aqui esses dois arquivos dessa forma você pode utilizar a String Beleza Então, retomando aqui Gerei o objeto da classe então, vou compilar agora a main geramos nosso arquivo principal vamos executar Ok vamos vamos dar um set aqui set nome vamos dar um cout verificar que está ok o nosso código vamos compilar main executar Bruno e vamos criar um utilizar agora o construtor padrão certo idade e aqui a gente dá um cout vamos ver aqui vamos recompilar executar então funcionou perfeitamente e é isso na próxima aula eu vou explicar como é que a gente utiliza o makefile para organizar com a gente eu vou explicar